Toda hora, pra cima e pra baixo, o sono do dia não é o mesmo sono da noite. Muita gente pode perguntar por que viaja à noite, porque é o único horário que a gente tem as aeronaves pra voar. É o único momento que a gente pode viajar de um lado pro outro, que o aeroporto tá aberto. Enfim, todos esses problemas que ninguém sabe. Então, se eu tô cansado, eu tô desgastado quanto a isso, que eu não corro, imagino como é que tá o meu grupo. Aí a gente vê um pênalti que o VAR chama o árbitro, e um pênalti daquele que é a maior mentira do mundo. Então, fica difícil, fica difícil, fica difícil de se trabalhar. A gente trabalha sério, a gente viaja com 50, 60 pessoas pra cima e pra baixo. A gente tem que estar toda hora botando jogadores pra cima, alegria no trabalho, e eles fazem isso muito bem. A gente nunca tem um problema com nenhum dos jogadores, apesar de estarmos sempre longe da nossa casa. E aí o VAR vem e me chama num lance, num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força pra derrubar. Não é apenas. Se entrar mais alguém, eu vou parar de dar entrevista. Aí a gente é prejudicado. Aí o VAR chama. O Corinthians, ele é muito grande. É um clube tão grande quanto o Grêmio. Tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. O Corinthians não precisa disso. Isso mancha, ainda mais, a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, só conclusão. O ano passado, o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wander, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles dois pontos. Hoje, o Grêmio tá fazendo uma belíssima partida. Aí vai o VAR, vai o VAR com a ferramenta atua na frente dele. Chama o árbitro do jogo. Eu acho que, nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti. Não foi nem falta do Franco. Quem bate nele é o jogador do Corinthians. Não foi nem falta. Deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né?